Olá, eu sou a Raquel, publicitária e empreendedora digital. Eu trago toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para levar você mais próximo de ter uma vida extraordinária. E hoje eu vou falar sobre como criar uma capinha para o canal do YouTube. Essa capinha aqui, eu aprendi recentemente, confesso que foi complicado para achar um vídeo que me explicasse bem como fazer, que ficasse legal, modéstia à parte, eu achei que ficou bem legal. Então, eu queria trazer hoje essa dica para mostrar para vocês como fazer uma capinha dessa que é bem simples. O primeiro passo é você vir aqui, mesmo que você não tenha a capinha, você já tem o seu canal, ele vai estar sem nada aqui, mas você vai aqui na máquina fotográfica, aí em personalizar o canal, clica aqui nesse lapizinho, editar arte do canal, aí quando estiver aqui vai ter como criar arte do canal, você clica, aí quando a gente está aqui em arte do canal, clica aqui em como criar arte de canal, ele vai para essa página de ajuda do YouTube e você clica em diretrizes de arquivo e tamanho da imagem. A hora que estiver aqui, vai aparecer esse mockup, que é a área exata para a gente fazer. Então, a gente vai baixar isso aqui, onde está isso, Channel Art Templates. Clica aqui, vai baixar, aí vai mostrando a pasta, aqui em Channel Art Templates, você usa o Fireworks, não o Photoshop, não sei o que você sabe, eu mexi em Photoshop, mas a gente vai usar, para quem não sabe, de modo simples, a gente vai usar o Fireworks, a gente vai extrair, eu já tenho ele extraído aqui na capa do YouTube. O próximo passo agora é criar o design para a arte do seu canal. Então, a gente vai em www.canva.com, que é um software gratuito, você precisa se registrar, eu já estou registrada aqui e agora a gente vai em criar um design e vai em arte do canal do YouTube, que já tem as medidas certinhas para fazer. Aí, clica e vai para lá, aí ele já vai mostrar aqui, você pode aqui depois dar um nome, ele já mostra que é arte do canal do YouTube, você pode dar o nome aqui que você quiser. A gente vai subir, fazer upload daquela imagem do canal. Aqui, ó, Channel Art Templates Fireworks, a gente vai subir, a arte já tinha subido aqui ela antes, mas a gente vai subir, aí vai clicar nela, ela vai para essa área do espaço, a gente só tem que redimensionar, ocupar o espaço todo. Aí, pronto, agora a gente tem um template, a área certinha do que a gente quer fazer. E o que tem que colocar é o texto dentro dessa área, porque é essa área que eles mostram aqui, que é a área segura, aqui é o tablet e aqui todo é como se estivesse na web. Todo texto tem que colocar dentro dessa área aqui. Então, eu vou pegar um texto aqui qualquer, você tem uma série de textos aqui que você pode adicionar, você pode adicionar esse título ou alguns outros prontos que já existem aqui. Eu vou pegar esse aqui, Farm to Table, ele foi para cá, ele está em preto, vou colocar em branco para visualizar. Vou aumentar. Aí, aqui a gente pode desagrupar, porque agora a gente pode usar só esse pedaço, só esse pedaço, só esse pedaço. Esse pedaço primeiro aqui, eu não vou usar. Vamos supor que fosse o meu canal, eu posso colocar aqui. Plano B, Life. Aqui, onde estava, tenha uma vida extraordinária. E aí, você coloca aqui o texto que você quiser, você vai ajustando, está vendo? Lembrando que todo o texto precisa ficar aqui dentro, tá? Pode colocar algum outro texto também, para mostrar... Aqui, em branco, para mostrar quando que vai ao ar. Aqui, vídeos toda quarta-feira, vamos supor, vídeos toda quarta-feira, pode ser. Aqui, todos os vídeos toda quarta-feira, vamos supor que fosse aqui. Aqui, todos os vídeos toda quarta-feira, vamos supor que fosse aqui. Aí, aqui, você pode ver outras fontes que você pode mudar. Vou colocar essa arealha aqui, pronto. Depois, tem que ver uma melhor combinação de fontes, tá? Então, agora, está aqui, você precisa colocar um fundo. Que fundo? É o fundo que você quiser. Vou colocar um fundo de... Deixa eu ver. Você pode colocar isso aqui, também fica bonitinho. Tem aqui, alguns ícones, tá? Para você usar. Tem ícones, tem fotos, tem ilustrações. Então, vamos colocar uma imagem de... De cinema antigo. Aí, a gente coloca para cá, no fundo. E ele vai lá para trás, tá vendo? E ficou assim. Plano B-Life, tenha uma vida extraordinária. Vídeos toda quarta-feira. Achei que ficou bem simpático, né? Aí, você vai aqui e baixa. Isso aqui, tudo você pode mudar. Aí, agora, tem que ver se está visualizado bem. Aqui está em 25%. A gente aumenta para ver. Essa fonte não ficou legal, mas depois pode mudar. Pode ser assim, por exemplo. Aqui pode ser... Com Bolt. Não sei, depois tem que pensar aqui uma coisa legal. Mas você vai e baixa. Então, vou colocar aqui onde estava no canal do YouTube. Capa, teste. Aí, agora, a gente volta para o meu canal. Onde estava aqui, selecionar uma foto do computador. A gente está se levantando. Aqui, agora, a gente vai em capa teste, que é essa aqui que a gente fez. Aí, ele mostra aqui, está vendo? Aplicado no desktop, na TV e no celular. A gente está vendo que dá para ver nos três. O título. Em cada um, ele tem um corte. Então, no desktop, o que importa é que a gente viu aqui esse banner que dá para ler. Aqui na TV, ele aparece toda a imagem que a gente pegou. E no celular, aqui, dá para ver direitinho. Se não tiver, ok. É só ajustar o corte. Mas, de acordo com o que a gente fez. E, seguindo essas regras, dá certinho. Colocar, selecionar. E, ele vai substituir. Ficando assim. Fica até bonitinho, né? De repente, eu mudo e deixo assim. Então, por último, a gente vai adicionar os links. Vai aqui nesse lapisinho. Clica. Coloca editar links. Aí, aqui, em links personalizados, a gente insere até cinco links. É só colocar o nome do que você quer colocar. Por exemplo, eu coloquei aqui meu blog e o endereço. E o pro curso que eu tenho, que chama Pinterest Boss e o endereço. Mas, você pode também colocar para outras mídias sociais que você tenha. E queira que as pessoas sigam. Então, você pode colocar também para uma página específica que você quer que as pessoas vão. Por exemplo, uma landing page, para as pessoas baixarem algum material e se inscreverem na sua lista. Então, você tem até cinco opções. Você insere aqui, né? Em adicionar. E insere todos e põe concluído. Aí, ele vai ficar aqui na capinha. E pronto. Você já tem uma capinha para o YouTube. Você tem uma capinha bem legal que pode ser vista em todos os tipos de dispositivos. Se você gostou, curte esse vídeo. Segue o canal. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um beijo, então. E até semana que vem.